Já faz um tempo que eu prometi um vídeo sobre a história da turbina a vapor. Eu demorei um pouquinho, mas saiu. Aqui promessa é dívida. Qualquer artigo ou curso que faça abordagem da história da turbina a vapor vão te contar uma história resumida partindo da invenção de Charles Persons em 1884 ou se for mais profundo vão te contar a história a partir de Aron de Alexandria no século I. Mas aqui não! Olá, eu sou o Ronaldo Peixe e para fazer esse vídeo eu precisei ir atrás de outras passagens sobre a história da turbina a vapor. Afinal, esse é o Turbivap, o canal da turbina a vapor. Portanto, eu precisava te contar a história da turbina a vapor que nunca ninguém vai te contar e que fizesse jus ao nome desse canal. Pensei em fazer esse conteúdo mais resumido, mais compacto, mas ia ficar muito cheio de buracos. Então eu resolvi deixar ele mais completo mesmo, com mais detalhes. Só que infelizmente mais longo. Mas calma aí, para não ficar muito tedioso, eu vou quebrar a história em dois ou três vídeos aí. Portanto, se você quiser continuar recebendo conteúdo sobre turbinas a vapor, sobre a história da turbina a vapor, já se inscreve no canal, ative as notificações aí para ser notificado e conferir quando eu divulgar os próximos vídeos. Quando estiver todos finalizados, eu vou deixar todos eles aqui na descrição, vou deixar aqui o card e também vou deixar uma playlist exclusiva sobre a história da turbina a vapor completa. Para os apressadinhos e impacientes aí, eu já vou deixar mastigadinho aqui na descrição de cada vídeo as principais passagens e personagens. É só clicar no que tiver mais interesse para ir direto ao ponto lá no vídeo. Só por isso aí eu já mereci um like, não merecia não? Então é isso. E para eu saber o que você achou desse conteúdo, a única coisa que eu peço é para você deixar um like ou um dislike e um comentário aí do que você acha mais interessante nessa história. E lembrar você também de acessar o site, também tem bastante coisa sobre turbina a vapor, eu estou sempre colocando alguma coisa nova lá. Beleza? Um abraço, seja bem-vindo à história da turbina a vapor. No ano de 230 a.C., Cetésbios, um inventor e matemático em Alexandria, no Egito, escreveu os primeiros tratados sobre a ciência do ar comprimido e seus usos em bombas. Isso, combinado com seu trabalho sobre a elasticidade do ar na pneumática, lhe rendeu o título de pai da pneumática. No mesmo ano, Cetésbios inventou uma esfera de metal feita para girar quando abastecida com água e levada ao fogo. Esse dispositivo passou a ser conhecido como a eolípele, nome derivado da palavra grega aeoli e da palavra latina pila, traduzindo-se como a bola de Eolo, sendo Eolo o deus grego do ar e do vento, em homenagem ao deus grego, como descrito mais tarde pelo também inventor romano Vitrúvios. O trabalho de Cetésbios é narrado por Vitrúvios e Eron, os últimos inventores da antiguidade mencionam várias vezes ele, acrescentando que os primeiros inventores, como ele, Cetésbios, tinham a vantagem de estar sobre reis que amavam a fama e apoiavam as artes. Vitrúvios foi um arquiteto romano que viveu no século I a.C. e deixou como legado uma obra com dez volumes aproximadamente entre os anos 27 e 16 a.C. Vitrúvios menciona a eolípele pela seguinte descrição, a eolípele são vasos ocos de bronze montados em um eixo, com uma abertura ou boca pequena por onde possam ser rechidos com água. Antes da água ser aquecida sobre o fogo, pouco vento é emitido. No entanto, assim que a água começa a ferver, surge um vento violento. Depois de descrever a construção do dispositivo, ele conclui, Assim, a partir desse experimento leve e muito curto, podemos entender e julgar as poderosas e maravilhosas leis dos céus e da natureza dos ventos. Arquimedes, de acordo com as anotações posteriores de Leonardo da Vinci, inventou um arquitrônito, ou canhão a vapor, que lançava bola de ferro de 30 quilos através da ação de grande barulho e fúria no inimigo, pela ação do calor derivado da queima de carvão nas palavras de Da Vinci, conforme suas anotações. No ano de 50 d.C., o filósofo egípcio Heron de Alexandria, em seu livro Pneumática, escrito no segundo século a.C., descreveu o dispositivo Aeolipili no Egito Romano, e muitas fontes lhe deram crédito por sua invenção. Ele deu uma descrição detalhada do Aeolipili e também seus dispositivos de caldeira solar. Devido ao fato de Heron ter sido o primeiro a fornecer uma descrição detalhada sobre como fazer um Aeolipili, o dispositivo passou a ser conhecido como o motor de Heron, ou o Aeolipili de Heron. O Aeolipili que Heron descreveu é considerado o primeiro motor a vapor ou turbina a vapor de reação registrada. Não se sabe se o Aeolipili foi utilizado em algum modo prático nos tempos antigos ou se era visto como um dispositivo pragmático, uma novidade extravagante, um objeto de reverência ou alguma outra coisa. Fontes descreviam como uma mera curiosidade para os gregos antigos. No início, a história da turbina a vapor se mistura e evolui junto com a história do motor a vapor. Em 1543, Blasco de Garay, um cientista e capitão da Marinha Espanhola, supostamente demonstrou perante o sacro imperador romano Carlos V e um comitê de altos funcionários uma invenção que ele alegava a poder impulsionar grandes navios na ausência do vento, usando um aparelho como caldeira de cobre e rodas móveis de ambos os lados do navio. Propõe-se de que Garay usasse o Aeolipili de Heron e o combinasse com a tecnologia usada nos barcos romanos medievais. Aqui, a invenção de Garay introduziu uma inovação em que o Aeolipili tinha um uso prático, que era o de gerar movimento para as rodas de pás, demonstrando a viabilidade de barcos movidos a vapor. Taki Aldin, autor de diversos livros da época, também descreveu uma turbina a vapor com a aplicação prática de girar um espeto em 1551. Ele descreveu um espeto rotativo que é importante na história da turbina a vapor. Aldin descreve essa máquina bem como algumas aplicações práticas para ela. O espeto é girado direcionando o vapor para as palhetas que depois giram a roda no final do eixo. Em 1577, diz que um mecânico alemão usou um motor de aeron para girar uma broca. O engenheiro e arquiteto italiano chamado Giovanni Branca descreveu uma roda a vapor, ou turbina, na qual um jato de vapor foi projetado contra uma série de palhetas em uma roda. Hoje lembrado por alguns historiadores, pois consideraram ser aquela uma turbina a vapor antiga. Branca projetou muitas invenções mecânicas diferentes. Essas invenções foram posteriormente publicadas em forma de um livro em Roma em 1629, sob o título Le Machine. O chamado motor a vapor de Branca aparece como a 25ª página do livro. Branca sugeriu que poderia ser usado para alimentar pilões, elevar água para cisternas e encerrar madeiras. Não tem nenhuma relação com qualquer aplicação posterior de energia a vapor e não apresenta grande avanço sobre a Oelipe lhe descrito por Heron de Alexandria no 1º século. Na proposta de Branca, o vapor recebe alta velocidade e depois flui tangencialmente na roda da turbina, atuando nas palhetas. Portanto, isso é chamado de turbina de ação ou turbina de impulso. Ao contrário dos autores anteriores, Branca nunca afirmou ser o criador de máquinas. Em um caso, ainda é incerto sobre como as turbinas a vapor de Branca funcionavam. Não está claro o quão influente o trabalho de Branca foi, mas sabia-se que Robert Hooke possuía uma cópia do trabalho de Branca, como veremos à frente. Em 1642, um jesuíta chamado Kircher usou a roda de Branca, mas com dois jatos de vapor atuando em uma circunferência ao invés de uma só. Ferdinand Verbiest foi um matemático e cientista belga que também experimentou estudos no campo do vapor. Por volta de 1672, ele desenhou como um brinquedo para o imperador um carrinho movido a vapor que foi possivelmente o primeiro veículo a vapor a funcionar. Verbiest descreve esse veículo em seu trabalho. Como ele possuía somente 65 centímetros de comprimento, e portanto efetivamente um modelo em escala não projetado para transportar passageiros humanos, não pôde ser estritamente chamado de carro. O vapor era produzido em uma caldeira esférica com uma chaminé saindo do topo, que estava direcionada para uma roda simples. Turbina a vapor aberta parecia com uma roda de água, que tracionava as rodas traseiras desse carrinho. Na Inglaterra, Severi foi um engenheiro militar que empenhava há muito tempo as suas experiências. Gostava muito de inventar e construir vários tipos de aparelhos, mas se destacou mesmo com a máquina a vapor. O motor a vapor de Thomas Severi foi um modelo rudimentar de motor inventado em 1698, com o objetivo de bombear água do interior das minas de carvão inundadas, que deu origem a um motor a vapor, após ser aperfeiçoada por Thomas Newcomb em 1712 e por James Watt em 1777, e que ainda possibilitaria Richard Trevific inventar a locomotiva mais tarde, em 1801. Severi descobriu maneiras de utilizar o vapor e sua energia para bombear água de um poço. Sua pioneira máquina a vapor realmente prática possuía válvulas operadas manualmente, abertas para permitir a entrada do vapor em um recipiente fechado, aí ele despejava a água fria no recipiente para resfriar e condensar o vapor. Uma vez condensado o vapor, abria-se outra válvula, de modo que o vácuo no recipiente aspirasse a água através de um cano. A invenção do motor a vapor no século XVIII deu início à Revolução Industrial, facilitando a produção em massa nas fábricas e os transportes. Em 1698, Severi patenteou o que era o começo do motor a vapor. A patente não possuía ilustrações ou até mesmo descrições. Foi muito utilizada para drenar a água das infiltrações das minas para fora, pois no século XVI, devido à grande demanda de carvão mineral e constante crescimento na Inglaterra, obrigava os mineiros a escavarem cada vez mais fundo atrás de carvão e assim atingiam muitos veios d'água, tornando as minas uns verdadeiros poços. Era necessário, então, criar mecanismos de bombeamento dessa água para fora. Nessa época, já existia um método de bombear a água das minas, que era através do vácuo. Porém, esse método só funcionava a alturas inferiores a 10 metros, e as minas estavam cada vez mais profundas, tornando o sistema ineficaz. Esse problema levou, no século XVII, o cientista evangelista Torricelli, sim, o mesmo daquela equação de Torricelli, a estudar a questão, descobrindo que essa propriedade não era exclusiva da água. O mercúrio, por exemplo, subia movido pelo vácuo apenas 76 centímetros. O francês Pascal postulou, nesse mesmo século, que a pressão estabelecida por uma massa de água de aproximadamente 10 metros de altura era equivalente à pressão do ar atmosférico. Por esse motivo, quando a água das minas chegava a essa altura, um equilíbrio se estabelecia e a água não subia mais. Uma das consequências dos estudos, tanto de Torricelli quanto de Pascal, foi a invenção do barômetro. Foi então que entrou em ação o projeto de Sever, que utilizava o vácuo para elevar a temperatura no fundo das minas. O funcionamento era mais ou menos o seguinte. O cilindro era preenchido com vapor em alta pressão e resfriado rapidamente. Quando o vapor se condensava, um vácuo era produzido no interior do cilindro, fazendo, então, com que a água do fundo da mina preenchesse o espaço do cilindro. Por meio de um jogo de válvulas, a água era retida no interior do cilindro e, quando este enchia novamente com vapor em alta pressão, a água era bombeada para fora da mina. Simples e genial, desde a época até os dias atuais. Estava resolvido, assim, o problema da água no fundo das minas e superava-se a dificuldade dos 10 metros de altura. Apesar da genialidade da invenção, a máquina de Sever apresentava algumas desvantagens. A principal dela era a utilização de vapor em alta pressão, que muitas vezes causava explosões, acidentes e, às vezes, até mortes. O motor de Sever não possuía qualquer pistão e nem havia partes móveis, exceto pelas torneiras e registros. Foi substituída pelo pistão de Newcomb como motor inventado em 1705 por seu sócio Thomas Newcomb, o pistão de Newcomb patenteado sete anos depois. Thomas Newcomb produziu um motor que tinha um pistão conectado a uma grande estrutura. Newcomb introduziu o vapor em um cilindro e a pressão do vapor elevou o pistão. Em seguida, ele reverteu o processo borrifando água fria no cilindro, condensando o vapor e permitindo que o pistão retornasse ao cilindro. Esse movimento para cima e para baixo de uma extremidade da viga estruturada fez com que a outra extremidade se movesse na direção oposta, operando uma bomba. Em 1708, é fundada na Alemanha a empresa Zollern, fundição de bronze e posteriormente fabricante de mancais de deslizamento. A fábrica original se tornou um grande grupo empresarial metalúrgico ultramoderno. Atualmente, a Zollern encontra-se nas mãos da 11ª geração da família. Em 1712, é inventado o motor a vapor por Thomas Newcomb. Os motores de Newcomb eram grandes, lentos e ineficientes. No entanto, para a idade em que estavam, eram poderosos e foram avidamente aceitos. Robert Hooke foi um cientista e arquiteto inglês. Há uma história amplamente relatada, mas aparentemente correta, de que Hooke correspondeu a Thomas Newcomb com relação à invenção do motor a vapor pela Newscomb, o que poderia sugerir que ele plagiou Newscomb. James Watt é frequentemente acreditado como inventor do motor a vapor, o que já vimos ser incorreto. No entanto, ele fez um grande número de melhorias e contribuições para eles. Primeiro, ele se envolveu consertando uma das máquinas da Newscomb para que pudesse ser usada em suas palestras em 1763. Posteriormente, Watt criou uma versão aprimorada do mecanismo, mas foi preciso um evento totalmente independente. A invenção de Thomas Edison da lâmpada elétrica em 1879 para criar o ímpeto para o refinamento sério do motor a vapor e, eventualmente, para o desenvolvimento das turbinas a vapor. James Watt teve a ideia de uma turbina como uma espécie de pistão rotativo. Ele não perseguiu essa ideia. Mais tarde, havia rumores de que um inventor úlgaro havia inventado uma turbina a vapor, e Watt, então, calculou corretamente que essa turbina precisaria de uma velocidade enorme para fornecer uma eficiência aceitável e não seria possível construir naquele momento. No entanto, ele não estava satisfeito com seu desempenho. Ele era criativo e sistemático, então realizou uma série de experimentos em vários aspectos da turbina e nas propriedades do vapor, e na relação entre o vapor e a água líquida. Ele rapidamente percebeu que uma das principais fontes de ineficiência era o grande consumo de vapor causado pelo resfriamento e subsequente aquecimento do cilindro. Foi durante uma caminhada em 1765 que ele teve a ideia de um condensador separado, e sempre frio, e os próprios cilindros sempre quentes. A próxima grande melhoria dos motores foi em 1782. Foi fazer com que o motor atuasse em dupla ação, ou seja, o pistão funcionava em ambas as direções. James Watt compreendeu as vantagens do trabalho expansivo e o patenteou. Apesar do sucesso técnico, somente em 1785 a empresa Bolton & Watt obteve lucro. A partir de então, a empresa tornou-se lucrativa e dominante no mercado. Em 1800, quando sua primeira patente expirou, a Bolton & Watt já tinha fabricado 500 motores. A potência típica de seus motores era de 5 a 10 kW, e a eficiência era de cerca de 2 a 3% na época. Richard Trevick foi um engenheiro e inventor que criou o primeiro motor de alta pressão na Inglaterra. Ele descobriu que o vapor a alta pressão traria muitos benefícios, mas também reconheceu que se tratava de um equipamento perigoso com os materiais e as técnicas da época. Sua contribuição mais significativa foi o desenvolvimento do primeiro motor a vapor de alta pressão. Ele também construiu a primeira locomotiva a vapor. Durante os anos 1800, os motores a vapor foram aprimorados continuamente com pequenas e grandes alterações, ficando mais poderosos, mais rápidos e eficientes. Enquanto os primeiros motores produzidos tinham potências equivalentes às das rodas d'água que eles começaram a substituir, normalmente de 7 a 15 kW, a potência logo aumentou. No entanto, existem poucos dados sobre o desenvolvimento e projetos, apenas exemplos dispersos. O motor de cilindros em 1876 produziu 1 mega a 36 RPM. Em 1900, motores com 2 mega já eram fabricados. O desenvolvimento da velocidade também é pouco documentado. Provavelmente no início de 1800, 60 RPM foi alcançado e, em algum momento na segunda metade desse século, de 300 a 600 RPM. Não havia necessidade de velocidades maiores até a introdução do gerador elétrico no último período do século. Eventualmente, alguns motores a vapor foram construídos e acoplados diretamente aos geradores, mas logo foram substituídas por elas, as turbinas a vapor. Aumentar a pressão possibilitará motores mais eficientes, mas devido ao perigo das explosões de caldeiras, o aumento da pressão foi bastante lento na maior parte dos anos 1800. O próximo desafio dos inventores para os motores da época estava posto. Elevar a pressão. Para isso, duas técnicas diferentes foram adotadas. Trabalho expansivo e composição. No trabalho expansivo, significava que a alimentação de vapor seria cortada após parte da expansão ter sido realizada, para que a expansão restante ocorresse com a quantidade de vapor restante no cilindro. Isso veio primeiro e permaneceu como o meio de operação preferido para locomotivas. James Watt compreendeu as vantagens do trabalho expansivo e o patenteou. Por outro lado, composição significa que o vapor de alta pressão se expande em um cilindro de alta pressão menor, e depois se expande ainda mais em um cilindro de baixa pressão separado. O primeiro a construir um motor composto foi Jonathan Hornblower, em 1780, mas foi declarado que ele havia plagiado a patente de Watt. O próximo pioneiro dos motores a vapor foi Arthur Wolfe, em 1803, quando a patente de Watt expirou. Após várias tentativas e erros, ele conseguiu melhorar o desempenho do mecanismo de Watt. A composição tornou-se usual para motores estacionários, e foi usada em algumas locomotivas. Na década de 1890, quando o motor a vapor alcançou um alto grau de perfeição, foram adotadas as primeiras válvulas para a composição e pressão de vapor. As primeiras válvulas eram plugues comuns, como o plugue de uma banheira. Logo, se descobriu que tais válvulas eram difíceis de operar com precisão suficiente, principalmente à medida que a pressão aumentava. Em 1790, um funcionário da Bolt Watt inventou a válvula deslizante. Depois veio a válvula de pistão, que só se tornou comum em 1900. Em 1800, o motor a vapor revolucionou os transportes por trens e navios a vapor, enquanto o transporte rodoviário permaneceu puxado a cavalo até a chegada do automóvel. O primeiro uso de um motor a vapor para transporte rodoviário foi feito na França por Cugnot, que fabricou dois tratores de artilharia em 1769. Em 1820, é inventada a turbina Francis, um tipo de turbina hidráulica com fluxo radial, concebida por Jean-Victor Poncelet, por volta de 1820 e aperfeiçoada pelo engenheiro norte-americano Jamie Francis, em 1849. Foi na década de 1830 que o mecânico hoje amplamente esquecido William Avery projetou e construiu uma turbina do tipo Aeron, mas alimentavam o vapor continuamente através do eixo do rotor. O rotor de Avery tinha 1,5m de diâmetro e uma velocidade de 3.500rpm. Sua turbina foi usada para diversas moagens, serrarias e um descaroçador de algodão em Nova York, e até dirigiu uma locomotiva. Se a turbina de Avery era tão boa quanto a ligada, por que desapareceu tão cedo? O motor de Avery provavelmente teve outros problemas, ruído, vibração, dificuldade em vedar o acoplamento rotativo e o problema de regulagem de velocidades. Esses problemas teriam sido difíceis de resolver com a tecnologia da década de 1830. Por hoje é isso, eu espero que tenha gostado, e eu espero você para continuar essa história no próximo vídeo.